Opa, tudo bem? Vamos continuar aqui nossa navegação pelos módulos do Python. E se você gostou do vídeo da semana passada, você vai gostar desse, que a gente vai continuar falando de Command Line Interface. E a gente vai ver hoje um módulo chamado Typer. Deixa eu dividir a tela aqui. Uma curiosidade para você, o Typer é desenvolvido pelo Sebastian Ramírez, o mesmo criador do FastAPI. Bom, vou criar um Virtual Envy aqui nessa pasta, para eu poder instalar as coisas aqui. Você vê funcionando. Eu tenho um script que já cria o Virtual Envy, instala minhas extensões do VI, deixa as coisas prontas aí para poder desenvolver. Está aí. Muito bem. E agora vamos lá. Pip install Typer. Aqui vai instalar o Typer, e aí você vai ver aqui que o Typer tem como dependência o click. O Typer é baseado no click. Vamos lá. Eu vou criar aqui uma aplicação chamada calculadora. Aqui minha calculadora, import Typer. e app é igual a Typer.typer. Estou criando uma aplicação com o Typer, tá? Vou criar uma função aqui, chamada soma, que recebe A, que é um inteiro. Então vamos usar a Type Annotation aqui, né? E B, que é um inteiro. E imprime A mais B. Não vai retornar, vai imprimir, porque, lembra, a gente está fazendo uma aplicação de linha de comando. Eu vou colocar um decorator aqui, olha só, app.comand, desse jeito. Indicando que isso aqui é um comando da minha aplicação, o comando soma, tá? E aí vamos lá, que eu vou escrever uma docstring. soma dois números. Só isso. Muito bem. Se o name for main, eu vou executar app. Então a minha aplicação, né? O Typer.typer, ele é um executável. Ok? Só isso que vou fazer por enquanto. Vamos... Acho que é legal se eu puser aqui do lado, né? Vai ser melhor. Vou ativar o virtualenv desse lado aqui e vamos executar Python calculadora py. Olha só. Ele está me dando um help aqui. O uso é calculadora py, opções A e B. E está me dizendo, cara, você pode chamar menos menos help, se você quiser help também. E está me dizendo, ó, está faltando o argumento A. Vou chamar com menos menos help. E olha aí, eu tenho um help da minha calculadora. Então está aqui. O uso é calculadora py, opções A e B. Soma dois números. Os argumentos são A e B. São requeridos. Então eu vou chamar calculadora py e vou passar dois números. E está lá meu resultado. O resultado foi impresso aqui. Vou passar alguma coisa aqui que não é um inteiro. Valor inválido para B. 44.6 não é um inteiro válido. Legal. Então quer dizer, é bem parecido com o que a gente viu com o click. Só que a gente está usando type annotation. Aqui fica bem, bem mais fácil de definir quais são os parâmetros. O código fica muito mais enxuto. muito mais elegante. É bem legal mesmo. Tem mais coisa. Tem mais coisa. A gente vai fazer, na verdade, três vídeos só sobre o typer. Então no de hoje eu queria mostrar mais umas coisinhas para você. A primeira delas. Se eu instalar aqui a biblioteca RIC. Lembra que eu mostrei no último vídeo, né? RIC. Então olha só. Não mexi no meu código. Só instalei a RIC. Agora eu vou chamar de novo a minha calculadora. Ela continua funcionando. Vou chamá-la agora passando um parâmetro inválido e veja como o erro apareceu. Então ao invés de aparecer desse jeito aqui, a gente tem o erro formatado. Bonitinho. Acho que eu estou bem na frente do erro. Aí. Melhor. O erro formatado. Bonitinho aqui. Com um helpzinho. Se eu chamar o help agora, olha só. Olha só. Ah, olha que legal. Meu help formatado. Bonitinho. Dizendo aqui. Esse argumento A é um inteiro. O default é non. Ele é obrigatório. Então do jeitinho que a gente esperava que uma boa aplicação de linha de comando aparecesse. Vocês estão vendo aqui que tem um install completion, show completion. A gente não vai mexer nessas coisas agora. Não se preocupe. Chega lá. Chega lá. Bom. Aqui eu estou criando a minha aplicação com argumentos. Eu tenho dois argumentos ali. O A e o B. Eles são inteiros. Eu posso passar também uma opção. Aqui eu posso fazer algo assim. Olha só. Vou criar uma opção chamada invert. E invert é do tipo booleano. Então se eu fizer isso, olha o meu help está me dizendo aqui que invert é do tipo booleano. Se eu definir um valor default para ela, o default é falso. Então veja. Inverte aqui é um argumento booleano. Agora eu defini um valor default. Agora eu defini um valor default. E agora eu tenho. A minha calculadora recebe A e B, dois argumentos. A é um inteiro, B é um inteiro. E ela pode receber a opção menos menos invert. E a opção menos menos no invert. Olha só. Então aqui eu posso fazer assim. If invert print menos A menos B. Não é muito útil esse meu código, né? Mas ok, você entendeu. E aí vamos chamar aqui, olha só. Calculadora passando 12,44 e 12,44 menos menos invert. O valor default invert é falso. Então se eu passar menos menos no invert, ele vai dar 56 do mesmo jeito ali. Meus argumentos também podem ser opcionais aqui. Então eu posso fazer algo assim. Soma dois ou três números. E aqui eu vou ter um C, que é um inteiro. Que é igual a zero. Vamos começar desse jeito. E aí você vai ver que o fato de eu ter colocado um valor em C, faz ele deixar de ser um argumento. Olha só que curioso. Calculadora menos menos help. Então olha só. Eu tenho que passar A e B. E eu posso passar menos menos C. Que é uma opção agora. Deixou de ser um argumento. Que é um inteiro que vai ser acrescentado. Então, veja. Calculadora 12,44. 12,44, 100. Não vai funcionar. Está dizendo, tem um argumento extra ali. Eu tenho que passar menos menos C100. Mas ao invés disso, eu poderia transformar C num typer.argumento. Aqui está ficando grande, né? Vamos quebrar esse negócio aqui. Vai ficar melhor de a gente ler. Desse jeito. Acho que assim é melhor de a gente ver esse código. Então, olha o meu help agora. Calculadora menos menos help. Então, está lá. Olha só. Soma dois ou três números. Sendo que eu preciso passar A. Preciso passar B. E C é um valor ali que eu posso passar, um inteiro. Mas que ele tem como default zero. Eu posso não passar. Então, se eu chamar calculadora agora. Passando dois números. Continua funcionando. Se eu passar três números, claro, não estou fazendo nada aqui. Então, eu precisaria modificar o meu código para usar o C para alguma coisa, afinal de contas. Outra chance para mim. Passo dois números. Passo três. Então, agora, a minha calculadora soma dois ou três números. Passando ali o meu argumento. Eu também posso fazer um argumento aqui que o valor default dele é noni. Então, eu poderia fazer algo assim. Olha só. Noni. E aí, lá dentro, eu usaria o C ou não, dependendo de se ele existir. Vai fazer muita diferença aqui. Vai estar default noni aqui. Assim que a gente cria argumentos. Vocês viram que tem um jeito, assim, bem simples mesmo. De você criar aplicações de linha de comando sem ter que ficar usando como você usa no click, né? Aquele monte de decorator aqui para criar a sua documentação e tal. Não. Você basicamente documentou a sua função e usou type hint aqui, né? Definiu o tipo de cada argumento. A typer faz o resto para você. É um negócio muito mágico, assim. Bem automático mesmo. Beleza? Então, esse foi o primeiro vídeo. A gente vai fazer três, tá? Se você tiver dúvidas aí também, pode colocar aí nos comentários. Eu tento responder todos os comentários. Eu leio todos com muito carinho. Deixe a sua dúvida aí embaixo, beleza? Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.